Estamos de volta e você que tem do outro lado, não se esqueça de mandar sua foto ou seu vídeo para o nosso WhatsApp, viu? Participa do programa, do programa, mandando também a sua denúncia. Fica ligado. Agora você que tem do outro lado, preste atenção na dica do Valdir, do Hipermenu. Fala aí, Valdir. Olá, Márcia. Estamos de volta com um assunto que interessa a todos que têm diabetes. A você que é pré-diabético, e atenção, você que ainda não sabe que tem diabetes, mas está acima do peso, vem percebendo alguma coisa de diferente, ouça o que vai dizer o seu Roberto. O seu Roberto não sabia que tinha diabetes. Veja ele falando. Eu não sabia que também eu tinha diabetes. Quando cheguei lá no hospital para fazer os exames, foi comprovado que eu estava com 470. Aí eu assistindo, né, o comercial que estava passando na televisão, aí eu tomei por curiosidade mesmo. Hoje está em 110. 110 a diabetes, né? A minha pressão ficou normal, né? Graças a Deus. O peso hoje eu estou com 102 quilos. Eu estava pesando 126 quilos. Se você descobriu recentemente que tem diabetes, faça como o Roberto. Comece a tomar Hipermenu. Hipermenu. Ele melhora a taxa da diabetes. Você ganha saúde e qualidade de vida. Compre ele agora. A nossa loja fica na Floriano Peixoto, 215 no centro de Manaus. Ou pelo telefone é só ligar. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6. Muito obrigada, Valdir. São 11 horas. São 11 horas e 38 minutos. A gente já está aqui conversando. Vamos começar a conversar agora com o governador interino, Davi Almeida, que está aqui com a gente para fazer um balanço. Eu perguntei ali da equipe há quantos dias está no governo interinamente. São 124 dias completados hoje. Exatamente. Ainda tem mais uns 20 dias pela frente. Ainda tem muitos dias. Ainda tem muito tempo para trabalhar. Ainda dá para fazer muita coisa, né, governador? Ainda dá para fazer muita coisa, sem dúvida alguma. A gente vai falar de... Vamos começar falando de educação? Vamos lá. É um dos temas que eu sempre digo, eu sempre brinco aqui no programa, que eu digo assim, fora da educação não tem salvação para ninguém. Ninguém se salva sem educação, né? E quando a gente fala disso, a gente está falando da vida profissional, da vida moral, porque eu acredito muito que a educação, ela influencia muito na moralidade das crianças, como adulto, fazer essa base. O senhor acabou de inaugurar uma escola que é referência em educação especial de Manaus, né? Sem dúvida alguma. Escola Maiara Redimaziz, ali na Avenida Paraíba. Tive a oportunidade, a escola estava fechada há três anos aproximadamente, educação especial. E ontem eu tive a oportunidade, vocês estão conferindo aí as imagens, de entregar essa escola em padrão internacional. e a diretora Rita de Cássia, os pais dos alunos. Ali vamos atender aproximadamente só autistas, algo em torno de 120 autistas. A escola tem capacidade para atender até 180 alunos de atenção especial. E eu fiquei muito feliz em poder proporcionar esses momentos no dia de ontem e entregar para essas famílias, para essas crianças, essa escola totalmente reformada, humanizada, os padrões. Inclusive, a própria diretora que visitou uma escola especial lá no estado da Flórida, nos Estados Unidos, o mesmo padrão, o mesmo tipo de instalação, nós conseguimos colocar aqui na cidade de Manaus, nessa entrega que fizemos na manhã de ontem. E eu fiquei muito feliz em poder participar desse momento. E é importante que a pessoa que tem o conhecimento, que viveu, que foi com certeza absoluta, deve ter ido lá justamente para aprender um pouco com quem, às vezes, com quem vira referência no assunto, ver esse acontecimento, ver a gente realizando isso, eu acho que é gratificante. É, sem dúvida alguma, esse é o nosso maior prêmio. Hoje, agora, antes de vir para cá, eu estava no conjunto Viver Melhor, que, inclusive, também acabamos de entregar a ampliação de uma escola, mais um anexo da escola, o ginásio reformado da escola, lá no Viver Melhor. O que eu penso da educação? A escola é o maior ponto, o maior centro de referência de uma comunidade. E dali emanam todas as ações. E o Estado está fazendo a sua parte, colocando boas instalações para os professores, para os alunos, laboratórios de informática, biblioteca, tudo isso à disposição, artes, cultura, à disposição da juventude, lá hoje, lá no Viver Melhor. Nós vamos ainda, Márcia, até nesses 20 dias que ainda nos faltam, aproximadamente 20 dias, nós ainda vamos entregar aproximadamente 21 escolas reformadas, inclusive um SETE, um Centro de Ensino de Tempo Integral, lá no município de Manicoré. Além de outros centros de ensino integral, outras escolas de tempo integral, como Altazas, que demos a ordem de serviço, Labra, que está sendo construído, as que eu estou lembrando nesse momento. E eu quero dizer que é uma satisfação muito grande você reconhecer a educação, reconhecer o trabalho dos professores. e, inclusive, eu quero dizer que estou muito feliz em poder dar essa minha contribuição nesse pouco tempo que estou à frente do governo do Estado. Eu sei que é de forma interina, então, eu estou muito ciente disso e já estou preparado para voltar para a Assembleia, de onde eu já tenho até saudades, inclusive, tenho falado... E que não deixa de ser imprescindível também de fazer um trabalho muito valoroso, obviamente, sem Assembleia. A gente não tem poder legislativo, não tem a legislação estadual e não tem poder executivo que funcione sem lei, né? É verdade. Nós precisamos, inclusive, trabalhar na Assembleia com a governabilidade e eu quero aqui agradecer os deputados da Assembleia que nos deram, nesses aproximadamente quatro meses, mais um pouco mais de quatro meses, a condição necessária para que nós pudéssemos trabalhar à frente do Executivo. Nós conseguimos, Márcia, destravar a máquina pública. O Estado do Amazonas tem crescido nesses três, quatro meses da nossa administração e em todos os âmbitos. Eu vou me permitir aqui, você não perguntou, mas eu creio que irá perguntar. Eu queria te pedir aqui autorização para falar um pouco dos números do Estado. Imagina, pode falar. Falamos um pouco aqui, é você que nos assiste, falamos sobre educação, estamos falando sobre educação, mas eu queria falar uma coisa para você que nos assiste nesse momento, você que está nos dando audiência nesse momento. Olha só, quando assumi o governo no dia 9 de maio, nós fizemos ali um levantamento e aí nós fomos até o dia 30 de maio. E fizemos a comparação da nossa arrecadação com o ano passado, que é o ano de referência. E no mesmo período do ano passado, mês de maio, o nosso Estado, o Estado do Amazonas, ficou abaixo do ano passado 9,61% na arrecadação. O país em crise, o Estado do Amazonas em crise, e aí nós fizemos algumas ações. Existiam muitas ordens de serviço a serem dadas, o 13º salário que nós adiantamos, fomos o primeiro Estado do Brasil a adiantar o 13º salário, colocamos em circulação 95, 96 milhões de reais, já no mês de maio pagamos essa parcela dos 30% dos servidores públicos do Estado do Amazonas. Demos a ordem de serviço em várias obras, a M070, Avenida das Torres, Labra, Carauari, Itamatinga, vários municípios receberam ordem de serviço, Rio Preto da Eva, estamos asfaltando várias vicinais. E aí no mês de junho, com a máquina destravada, os investimentos sendo feitos, recursos circulando, nós conseguimos aumentar a arrecadação do Estado. O nosso melhor imposto, o nosso maior imposto, que é o ICMS. Nós aumentamos em 12% aproximadamente em relação ao mesmo período do ano passado. Já no mês de julho, nós conseguimos aumentar o ICMS sem fazer terrorismo fiscal, sem aumentar a alíquota de imposto, nós conseguimos aumentar para 19%. Agora, o que eu quero aqui deixar muito feliz os nossos irmãos amazonenses, é dizer que no mês de agosto, nós tivemos o maior crescimento do Brasil. O país em crise, o repasse constitucional federal, o fundo de participação do Estado, caindo a cada mês, diminuindo, e a nossa arrecadação estadual aumentando. Na contramão da tendência nacional, aumentamos 30,63% a nossa arrecadação própria de ICMS. E isso significa, sabe o que, para você que nos assiste, em Manaus e no interior, mais dinheiro para as prefeituras, passamos mais dinheiro para os prefeitos do interior, para que pudessem ajudar as suas prefeituras. Eu tenho conversado com vários prefeitos do interior, eles têm sentido essa melhoria no repasse estadual para os municípios. E é dessa forma que nós estamos conseguindo fazer política pública. Nós cancelamos, destratamos alguns contratos e investimos, por exemplo, em várias questões como remédios, como abertura de hospitais. E, sem dúvida alguma, o Estado do Amazonas continua a crescer. E agora, nós temos algo que, sem dúvida alguma, é algo a ser comemorado, né? Nós vamos, o Estado do Amazonas, a você, servidor público, o servidor público do Amazonas começa a receber. Pois é, isso é que é o assunto que a gente também vai entrar aqui. A gente estava falando de educação, apresentou os números que eu acho muito importantes, que é para você que está em casa, tem um parâmetro, né? Às vezes você tem uma sensação de que a coisa está melhorando, mas não tem os dados, não tem as informações. E é importante que esses números sejam dados. E uma das informações que o governador Interino estava conversando aqui comigo, antes da gente entrar no ar, é que os professores também vão receber, né? O abono. O abono pelo Fundeb. E amanhã, ele é isso que ele ia dizer agora há pouco, todos os servidores estaduais, atenção, pessoal daí da Suzã, pessoal aí da Secretaria de Segurança, Pública do Estado. Saúde, infraestrutura. É, todo mundo vai cair amanhã, vai ter dinheiro na conta amanhã, é isso? É verdade, amanhã, 14h15, nós vamos pagar mais 30% do 13º salário. Juntados aos 30% que pagamos lá no mês de maio, junho, nós teremos pago aos servidores do Estado do Amazonas, a todos os servidores públicos, 60%. Diga-se de passagem, Márcia, o primeiro Estado do Brasil a pagar, adiantar os 60% do 13º salário, dinheiro já está em caixa, serão mais 96 milhões que serão colocados no bolso do servidor público do Estado do Amazonas. Esse dinheiro vai girar, vai circular. Girar a economia, vai circular a economia. Pessoal não vai se preparar, olha, a criançada que está em casa, o pai estava dizendo aí que não tinha dinheiro para comprar o presente das crianças, o pai vai receber amanhã, já dá aquela, né, pai, quero o meu presente, né, amanhã logo, porque ele vai comprar também. É importante a gente dizer isso, claro que todo mundo tem que comprar com muita consciência, mas parar de comprar gera recessão. E a gente não pode viver isso, a gente tem que fazer com que a economia circule e que a gente use esse dinheiro que a gente tem que dar. É na crise que se cresce, Márcia. É na crise, nada de ficar comprando, negócio de ficar chorando, não, compra o lenço e vai vender o lenço aí para quem está chorando, mas quem tem proatividade não vai ficar na crise. A gente fala todos os dias, governador, sobre segurança, a gente fala muito aqui um combate, assim, incessante da Secretaria de Segurança Pública com relação ao tráfico de drogas. Eu, inclusive, o pessoal brinca aqui comigo, que eu digo que eu culpo todo o tráfico de drogas, tudo é culpa do tráfico de drogas. Teve incentivo também, teve muita mudança na segurança, né? Eu quero, antes de, me permita, Márcia, você me permite, antes de falar da segurança, como eu falei que amanhã nós vamos pagar o décimo, o quatorze, o quatorze, o quatorze, o Fundeb, Eu quero avisar os professores, aos pedagogos, inclusive eu quero aqui até, com a grande audiência que você tem, dizer o seguinte, os pedagogos e professores, essa é uma lei federal, que é o Fundeb, e esses recursos, 60% do recurso do Fundeb, o que acontece? No ano passado, foi repassado a menor para os estados e os municípios, esse recurso do Fundeb. E esse valor foi corrigido, já está nos cofres do estado, nós temos 236 milhões nos cofres do estado, desse valor, 60% é para ser investido em salário, abono, melhoria para os professores, e nós vamos fazer o pagamento, como determina a lei, o dinheiro no bolso do professor. Serão mais 104 milhões injetados na economia. Márcia, e a você que nos assiste nesse momento, telespectador, eu quero dizer para você que cada professor do estado do Amazonas e pedagogo, vão receber algo em torno de 6 mil a 6 mil e 500 reais. Quem tem até três matrículas, três cadeiras, vai receber algo em torno de 19 mil e 500 reais. Esse ano, o professor do estado do Amazonas não vai fazer empréstimo, nós estamos valorizando o professor. Eu, na verdade, Márcia, eu não estou fazendo nada mais, nada menos do que a minha obrigação. É o que determina a lei. O Fundeb determina que 60% tem que ser dado para o professor. E assim nós estamos fazendo. Eu estou muito alegre em poder dar essa notícia aos professores e pedagogos. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade, e eu falei isso ontem na escola que nós estávamos, e eu quero dizer que a educação não se faz só com professores e pedagogos. A lei do Fundeb precisa ser mudada, mas só que nós não podemos fazer ainda o que eu vou falar agora. Existem os administrativos, as secretárias, os merendeiros, os vigias, que também precisam ser contemplados. Eu vou trabalhar para que... Eu sei que isso é uma legislação federal, mas eu vou dar minha sugestão a nível federal, para que esse abono, essa ajuda, ela possa também ser extensiva a esses servidores da educação. Que são da educação, que viabilizam, que organizam a casa para os alunos chegarem, que limpam lá as salas para que os meninos cheguem. Mas eu quero dizer para você, não confunda, isso não é possível agora. Agora, no momento, o que determina a lei é que esse recurso é para professor e também para o pedagogo. Então, o mês de setembro, para os servidores do Estado do Amazonas, nós teremos o 13º salário, os professores terão o abono e no final do mês, o salário normal. Então, o mês de setembro, nós vamos injetar na economia do Estado do Amazonas, só o Estado vai injetar 534 milhões na economia do Estado. Com o 13º, 96 milhões, com o abono dos professores, 104 milhões, e aí nós estamos falando aí de mais 320, 330 milhões, que é a folha de pagamento do Estado. Que show, gente. Vai ter muita gente paga tirando o nome do SPC, meu irmão. É verdade. Eu já fico logo preocupada com o SPC, porque o SPC é uma dificuldade, você não pode organizar sua vida, você não pode comprar no crediário. Então, vai ter muita gente limpando o nome, se Deus quiser, até o final do mês de 2017. Segurança, né, Márcia? Agora é... Segurança. Você entregou 18 viaturas, entregou munições para a polícia militar, no setor primário também entregou alguns veículos para fomentar a atividade. Vamos falar das viaturas. Como é que é esse trabalho? Nós estamos vendo aí algumas imagens que estão mostrando aí. Na minha gestão, na nossa gestão, em pouco mais de 120 dias, nós entregamos mais de 200 viaturas novas. para o sistema de segurança pública. Nós entregamos também, aí vocês estão vendo as imagens, nós entregamos 100 motocicletas para reforçar o patrulhamento das polícias. Nós entregamos munição para que as polícias estejam abastecidas com relação à munição. Isso aí para um ano, munição para um ano. Nós fizemos também, entregamos dois helicópteros à disposição da Secretaria de Segurança. Inauguramos o hangar, lá no aeroporto, para reforçar a segurança. E o governo foi possível fazer, logo lá no início, aquilo que tinha que ser feito. Estavam atrasadas as promoções, o escalonamento da polícia militar, do bombeiro e também da polícia civil. Nós fizemos a maior, o governo fez a maior promoção da história da polícia militar. E fizemos também a maior promoção da história do corpo de bombeiro. Eu quero aqui fazer justiça ao desembargador Flávio Pascarelli, que foi aquele que assinou, que fez o ato. O senhor não podia assinar na época? O Estado estava preparado, o Estado tinha capacidade financeira para isso. Eu quero te dizer o seguinte... Eu achei muito legal aquilo, que o senhor se afastou para poder não prejudicar... Eu tive que viajar, né? Eu estava numa viagem e o desembargador assumiu o governo e uma decisão judicial, ele que é um homem da justiça, exatamente, o presidente... É, presidente do Tribunal de Justiça. ...cumpriu a determinação judicial, que naquele momento existiam as vedações das eleições, né? Isso, o Tribunal de Jornal Eleitoral. A justiça, o desembargador Pascarelli, foi possível graças a ele também e a condição do Estado. Para que você tenha uma ideia, estava sendo prometido o escalonamento da polícia e o pagamento das promoções da polícia civil, da polícia militar e dos bombeiros, contando, sabe com o que, Márcia? Com o dinheiro da repatriação. Para você que assiste no momento a esse programa, esperava-se 180 milhões de reais de repatriação. No final de julho, sabe quanto chegou aos cofres do Estado? 15 milhões. A gente chegou a conversar sobre isso aqui, foi uma decepção, né? Nós, foi uma decepção, né? E nós não esperávamos, eu não contei com o dinheiro da repatriação, nós repactuamos contratos, já no primeiro mês nós economizamos 315 milhões, esse dinheiro vai ser economizado no período de um ano. E aí, contando com essa economia, nós retiramos de um lugar para colocar no outro e contemplar os servidores da segurança, nós estamos dando condições para a segurança pública, é verdade que ainda existe muito a ser feito, nós vamos comprar também duas lanchas blindadas para a polícia militar, para patrulhar os nossos rios, vamos entregar um carro blindado chamado de Caveirão, já no próximo dia 20, e é isso que nós temos feito, valorizar o policial, dando condições para ele, ainda existe muito a ser feito, é verdade, eu admito, nós admitimos, ainda existe muito a ser feito com relação à segurança pública, mas aquilo que estava a meu alcance nesses 120 dias, cento e poucos dias, eu tenho feito, eu acredito que o próximo governador terá oportunidade também de fazer muito mais do que nós estamos fazendo. Saúde! Saúde, olha... A gente está vendo aí o hospital lá da Zona Norte funcionando, centro cirúrgico, no Tarumã também, já realizou ali, que fica ali no Zona Norte, bairro Tarumã, que fica na Zona Oeste, e já tem consulta sendo realizada, cirurgia sendo realizada. Olha, eu queria convidar você a visitar o hospital da Zona Norte, o hospital Delfino Aziz. Eu vou falar aqui algo que eu conheço, é o melhor hospital público e, eu vou colocar até os hospitais privados, não existe nenhum com a estrutura desse hospital. Nós tínhamos 11 centros cirúrgicos nesse hospital fechados, desde 2015 entregue, e faltava alguma engenharia. O hospital daquele porte, sem usar a capacidade total dele, né? 10% do hospital estava sendo só usado, e nós colocamos há mais de um mês atrás, há pouco mais de um mês atrás, esse hospital para funcionar, são mais de 120 leitos. Para você ter uma ideia, é um hospital que tem até piscina para fazer... Fisioterapia. Fisioterapia. Tem L. Hidroterapia. Hidroterapia, é verdade, e tem L. Sem dúvida alguma, tem salas de cirurgia para fazer transplante, e, sem dúvida alguma, a saúde pública do estado do Amazonas tende a melhorar muito com essa entrega desse hospital, o hospital Delfino Aziz, as pessoas, sem dúvida alguma, nós fizemos uma contratação de 2.430 cirurgias, e essas cirurgias já estão sendo feitas, inclusive, eu vou visitar esse hospital amanhã, eu queria poder dar essa condição na saúde em todos os hospitais de Manaus, isso é possível. Eu queria dizer para você que isso é possível. E, infelizmente, não deu tempo de fazer tudo. Eu teria muito mais a fazer na área de saúde, com o planejamento que nós fizemos, com o aporte de recursos que nós queríamos fazer na área de saúde, para dar uma melhor condição. Nós temos ainda a chegada dos tomógrafos, 3 a 4 tomógrafos, que não vai dar tempo de instalar, mas tenho certeza que nós já vamos deixar aqui à disposição. Não existe um tomógrafo instalado no estado do Amazonas, no interior, e nós vamos instalar, instalar não vai dar tempo, mas nós vamos, ainda vai chegar 3 a 4 tomógrafos que nós vamos colocar à disposição da população do estado do Amazonas. Ó, eu te digo, Márcia, na saúde, nós precisamos melhorar muito, é verdade, mas nós fizemos aquilo que o povo esperava da gente. 136 mil pessoas estavam esperando por uma consulta, por um exame, por uma cirurgia. Nós baixamos essa fila, muito essa fila. Em dois meses baixamos abaixo de 90 mil. Aí sabe o que aconteceu? A partir do mês de julho, as pessoas começaram a acreditar. Nós começamos a ligar, ligamos para todas as 136 mil pessoas. Diminuímos muito a fila. E aí um começou a falar para o outro, olha, eu recebi a ligação do governo, e eles estão fazendo as cirurgias. Só no Iranduba nós já realizamos mais de 500 cirurgias, desde que iniciamos esse projeto. E aí as pessoas começaram a acreditar e começaram a ligar. Só no mês de julho nós tivemos o pedido de cirurgias, exames e consultas, mais 42 mil, 42 mil novos pedidos de exames e consultas. E é assim que nós estamos trabalhando. As pessoas acreditem que nós estamos trabalhando para melhorar a sua qualidade de vida na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura, que a gente vai falar depois, não é, Márcia? Governador interino, você ainda tem alguns dias aí pela frente para trabalhar, ainda dá para fazer muita coisa com o que você diz? Dá, dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa ainda com o que você diz? Dá, dá para fazer muita coisa. Por exemplo, eu quando saí do Santo Etelvina agora, na inauguração da escola, do anexo da escola, do ginásio, eu vim direto pela Avenida das Torres e vim até o Nova Cidade ali. Tem na Avenida Margarita uma passagem de nível. Eu já passei por baixo da passagem de nível. Lá em cima os carros já estão transitando, já estão passando. E nos próximos 15, 20 dias eu quero crer que nós possamos entregar mais um trecho da Avenida das Torres, o trecho 1 e o trecho 4, saindo lá do Santo Etelvina até o Galileia e também aqui na Avenida Timbiras, nós vamos entregar esse trecho. A M070 nós vamos entregar nos próximos 10 dias até o quilômetro 35, no Ariaú. Nós vamos entregar os ramais do Rio Preto da Eva, os ramais de Autazes, 4 ramais em Autazes, ramais no Manaciri, em Itapiranga, em Tabatinga. E assim nós estamos fazendo para ajudar esse bom povo do Estado da Amazônia. Vai ficar até o último minuto trabalhando. Até o último minuto, até a véspera eu vou estar atrás de resolver os problemas do nosso Estado. Governador Eterino Davi Almeida, muito obrigado por ter vindo aqui fazer esse balanço para a gente, porque é muito importante a gente ter esses números, é muito importante que a gente tenha esse resultado e que a gente possa conferir aí tudo o que está sendo feito pelo Estado. Eu te agradeço e quero aqui dizer para você, telespectador, que tudo o que nós estamos fazendo aqui, eu não faço mais do que a minha obrigação. Nem me agradecer o povo do Estado do Amazonas precisa. Eu só estou cumprindo com a determinação constitucional de ser o governador Eterino nesse período. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. Você que tem do outro lado acompanhando o programa, 12 horas em ponto, uma boa tarde para você. A gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente vai trazer o Estado de Saúde, vai saber como é que está a criança que foi arremessada de uma rede devido àquela ventania que caiu na cidade na terça-feira. É daqui a pouquinho, não sai daí não.